Faga no Blas, beleza? O último vídeo sobre instalador no C Sharp, ele não é que ele esteja errado, mas algumas atualizações do visual C Sharp que nós tivemos depois, removeram aquela opção de criar o setup daquele jeito que eu mostrei lá. Então, no vídeo de hoje, eu vou te mostrar uma forma dentro do próprio Visual Studio de criar um instalador pro seu projeto de C Sharp ou qualquer projeto, seja Visual Basic, Java, o que você tiver editando aí, criando ou desenvolvendo no Visual Studio, beleza? Então, eu vou mostrar já já o passo a passo. Não deixe de visitar o nosso portal Nibelas.com.br, também não deixe de curtir esse vídeo e compartilhar com os amigos, com as amigas, se inscrever no canal se não faz isso, porque essas ações me ajudam demais a crescer e também a trazer conteúdo. Os comentários de vocês também são importantes, através deles é que eu sei também o que tá acontecendo, como foi o caso desse. Como eu vi que muita gente não estava conseguindo por causa de atualizações, foi aí que eu soube que precisava de uma atualização pra esse conteúdo, ok? Então, vamos lá, como nós vamos criar um instalador pro seu projeto? Eu criei um projeto bobo aqui de teste, ele só tem um botão só pra gente poder fazer uma brincadeira aqui. Vamos supor que você já tem esse projeto pronto e precise publicar ele. O primeiro passo não é desenvolver o instalador, é garantir que ele vai ser gerado com todas as dependências. Como a gente faz isso? Você vai no seu gerenciador de soluções, do lado direito aqui da sua tela, clica no nome do seu projeto, no meu aqui é teste para instalador, porque eu criei só pra isso, vá com o botão direito nele, vá em propriedades, olha as abinhas todas e vai na abinha aqui ó, publicar, ok? Aqui que você precisa prestar atenção. Escolha um local pra salvar o instalador, local no seu computador, aqui ele oferece criar um diretório na pasta do projeto, por padrão, ele bota o nome publish, eu vou deixar publish mesmo, mas se você quiser alterar por uma questão de gosto, pode alterar. Ou uma ou uma pasta remota, ou seja, uma pasta que está na internet, no servidor, enfim, aí você coloca aqui, você tem essas opções. Ele vai, é claro, focar aqui no Azuri, mas você tem essa opção. Se não souber o que é, deixa quieto. Aqui embaixo vem as partes mais importantes, ele por padrão vem, o aplicativo também fica disponível quando está offline, ou seja, é pra criar um programa pra funcionar localmente, que é o que a maioria das pessoas acredita que vai usar. Então, mantém essa opção marcada ou se você tiver num projeto diferente do que eu tô falando aqui, é só alterar a informação aqui, então você já vai saber já o que você deve fazer. Aqui do lado direito, ainda em configurações e modo de instalação, confira esse botão aqui ó, arquivo de aplicativo, verifica se todos os arquivos necessários estão aqui, o config, o manifest e o pelo menos tem que tá aí, tá? Porque são arquivos que já são gerados quando você testa o seu programa. Então, garanta também que você testou o programa antes de fazer a publicação e inclua qualquer um aqui que precisar depois, OK? Vou apertar OK. Clique em pré-requisitos, isso aqui é muito importante, garanta que todos os pré-requisitos pro seu programa estejam selecionados, ele já marca automaticamente as bibliotecas que você tá usando, mas garanta que se você tenha colocado alguma coisa diferente, acionado alguma coisa, que você marque aqui também, OK? No caso aqui foi um programinha de teste, então, ele só usou o Net Framework quatro ponto sete ponto dois, já tá marcado e aqui também tem a forma como vai ser oferecido esse pré-requisito, ou seja, quando a pessoa instalar seu programa, da onde é que ela vai baixar? Ela vai baixar no site do fornecedor, ou seja, se o programa detectar que não tem, vai fazer o download, se não, você pode optar por deixar offline, ou seja, baixar os pré-requisitos do mesmo local que o meu aplicativo. Aqui, seu instalador já vai ficar um pouco maior, porque ele vai deixar no mesmo pacote os pré-requisitos, ou seja, o instalador Net Framework nesse caso. Então, já vai aumentar um espaço aí. Ou baixar de um terceiro lugar, se você não souber como fazer isso, deixa quieto, OK? Aperto OK, aqui você tem a opção para atualizações, você clica aqui, você pode especificar uma página pra poder baixar as atualizações do seu programa, nós não falamos sobre isso aqui na aula, então não vou entrar em detalhes, mas o aplicativo pode ser, ter essa função incluída aqui já no projeto, então, se você pretende fazer um aplicativo atualizável, você também precisa mexer nessa área aqui, não vou entrar em detalhes, porque nós não falamos disso ainda, mas saiba que existe e se você é um usuário mais avançado, você já pode brincar um pouco mais com isso. E a última coisa que você tem que ver é opções, você clica aqui, aqui você escolhe o idioma padrão, eu vou deixar o padrão mesmo, porque só tem português, mas se você tiver trabalhando com mais de idioma, você pode alterar. O nome do publicador, pacote, produtos, dados do produto, você pode incluir aqui e é a hora de incluir essa. Aqui você tem mais algumas coisas de implantação que nós não vimos ainda, então eu vou pular. Alguns manifestos e associações de arquivo caso seu programa abra um tipo específico de arquivo. Saiba que tem, como nós não falamos em aula, não vou falar desses três últimos itens, mas olhe eles também. Foque mais na descrição. Vou apertar OK e aqui a versão do seu programa, você pode editar à vontade de acordo aí eh com os parâmetros aí de publicação. Se ele for o principal vai ser um se for uma revisão aí você vai aumentar o número daqui da última casa decimal e por aí vai. OK? Verificar todos esses itens, eu sei que foi demorado ver essa parte, agora sim a publicação que é a parte mais rápida. A gente só precisou garantir que os dados necessários pra publicação estão aqui. Você vai com o botão direito de novo no seu projeto, clique aqui e vai aqui ó em publicar, como nós já confirmamos tudo, nós podemos ir direto aqui pelo pra assistente. Clicamos em publicar, ele vai abrir essa janela aqui, por padrão, ele vai oferecer a mesma pasta que a gente configurou lá nas propriedades, que no caso aqui ficou mesmo, vamos manter ela, clique em avançar, aqui outra coisa importante, você vai especificar como os usuários vão instalar o arquivo ou o seu aplicativo de um site, de um compartilhamento, de uma caminho, um NC, ou de um CDDVD Room. Eu vou deixar a última opção marcada, por quê? Porque eu acredito que seja a mais viável pra todo mundo. De ceder o DVD Room, ele cria os arquivos de instalação com o setup, que eu dou dois cliques, clica em avançar e instala, OK? As outras opções é pra você salvar remotamente o arquivo, como nós não estamos falando por enquanto disso nos tutoriais, então, vamos trabalhar com o local, trabalhar com o instalador offline. Então, vou colocar em avançar, com de um CDDVD Room selecionados, aqui também tem a configuração de atualização, o padrão ele veio que não vai procurar porque nós não configuramos isso lá atrás, clique em avançar, ele agora vai dar o caminho que vai ser instalado, eu criei um caminho aqui na minha área de trabalho, em uma pasta temporária, então já tá tudo OK aqui, vou clicar em concluir e você aguarda um pouco. Beleza, ele criou, ele já até abriu a pastinha automaticamente aqui, a pasta que tá aqui, você vê que já tem um arquivo de setup, tá? E aqui os aplicativos necessários pra instalação. Vou voltar aqui pra pasta principal, pra instalar basta dar dois cliques. Eu clico em instalar. Pronto, nosso programa tá instalado, ele já executa o programa de começo, por padrão, ao menos que você mude isso. E pronto, meu programa tá instalado aqui, é só uma message box mesmo que eu criei só pra gente poder ter alguma coisa pra testar. Ele vai ficar em seus arquivos de programa, basta ele iniciar, todos os aplicativos e procurar em ordem alfabética, no meu caso aqui ele se chama teste, tá aqui ó, teste para instalador novo. Pra remover, basta em adicionar, remover programas lá no painel de controle ou na configuração do Windows 11, que é o sistema que eu tô usando aqui e clicar em desinstalar, que ele desinstala normalmente, sem complicação. Até a instalação foi fácil, beleza? Então, deixa aí suas dúvidas, sugestões, seus comentários, que são eles que me ajudam a fazer conteúdo. Então, vou ficando por aqui, muito obrigado por sua companhia, meu nome é Elias Ribeiro, ao fim desse vídeo tem algumas recomendações, então não vai embora ainda. Deixe seu comentário, seu curtir, seu compartilhar, sua inscrição, visite meu blog em belas.pr, um grande abraço. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.